O momento se reveste de muitos significados. Nós podemos, apesar dessa ofensiva das forças conservadoras no país, desse comunho de um sistema que envolve parte do poder judiciário, setor financeiro, partidos políticos de direita, que querem a todo custo impor essa agenda tão perversa que é representada pelo governo Temer, que retirou direitos, que ameaçou privatizações de setores estratégicos da economia e que, portanto, tem traduzido uma agenda para o país que é muito nefasta, porque nós voltamos à vergonhosa situação do mapa da fome, nós voltamos a ter sarampo, poliomelite, doenças que estavam viradas na página da história brasileira e é por isso mesmo que a população tem na memória os tempos bons em que Luiz Inácio Lula da Silva governou o Brasil e garantiu reajuste do salário mínimo, expansão das universidades e é nesse sentido que a chapa Fernando Haddad, para além de defender o legado, vai falar do futuro, vai falar da possibilidade, da necessidade, da retomada do crescimento, da afirmação da soberania nacional e de uma agenda de inclusão social que garanta o mínimo no nosso país do estado de bem-estar. Essas são as questões que estão postas na ordem do dia e eu não tenho dúvida nenhuma que a chapa Fernando Haddad vai traduzir essa esperança do povo brasileiro, vai poder fazer um bom debate de ideias e, portanto, tomar os corações e as mentes da nossa população e fazer uma belíssima campanha como nós sempre fizemos. Uma campanha propositiva, uma campanha que leva as pessoas a se posicionarem e a fazer o debate de ideias. Fico na luta, grande beijo, vamos em frente, vamos vencer!